Meu nome é Lucy Meire, eu tenho 49 anos e eu gosto muito de dançar, né? Eu já fiz, há uns 15 anos atrás, mais ou menos, eu fiz aula de balé na igreja. Depois eu parei. Há uns meses atrás, né, eu tava olhando o Instagram e eu vi que a Mari ia dar algumas aulas, né, uma semana gratuita de balé online. E isso daí me interessou bastante, né? Eu fiz as aulas, gostei muito. E quando ela apresentou o curso, eu acreditei que seria possível eu estar fazendo essas aulas, né? Por conta, assim, do conforto de estar fazendo as aulas em casa. E me senti mais segura fazendo essas aulas. O curso TBD, né, me ajudou bastante. Eu acredito que eu aprendi e cresci um pouco em relação ao balé.